Olha, preste bem atenção nesse áudio que eu vou colocar na sua tela agora. Hoje é dia de Assembleia dos Oficiais da Polícia Militar de Sergipe, que vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Essa é a noite da Assembleia dos Oficiais. Eles vão discutir a progressão na carreira, vão discutir subsídio, um policial militar. Gravou um áudio que eu extraí nas redes sociais, mudei a voz dele para não complicá-lo. Então, ele faz uma advertência aos militares de Sergipe. Coloque no ar agora. Bom dia, Guerreiros 95. Companheiro, eu moro em uma comunidade aqui que tem um bocado de polícia, de colegas, de farda. Onde você chega, o próximo escar é aquele debate da PTS, o debate do subsídio. A reclamação, é aquela choradeira, a reclamação, pá, 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 direta, é crítica, não sei o quê. Aí eu olhei para os caras assim e fiquei analisando. E, rapaz, eu vou para todas as Assembleias, aqui eu não posso ir porque eu estou no serviço. Quantos homens a polícia tem? Quase seis mil homens, não é isso? Está com quase seis mil homens se não tiver mais, eu não sei, acho que já está perto demais. Quantos têm uma Assembleia mesmo? Não chega a mil quinhentos, não, cara. E eu pouco vejo de vocês aqui, quase ninguém que vai. Quase ninguém que vai para as Assembleias, para reivindicar direito. Então, se você não foi para a Assembleia, se não participou, o que entrou no igual lá dentro? Agora, eu aguento. Se queria reclamar alguma coisa, agora o momento era repelar, dar pressão, o maior número de polícia. Para o governo e a sociedade saber que nós estávamos unidos, em prol de um benefício comum. Mas não. Você vai para a Assembleia, gato miado, porque diz que os políticos querem se beneficiar, porque não sei o que, candidato, quer fazer isso. Mas não, ninguém foi, pô. Aí agora o comandante tomou a frente, empurrou o projeto de goela baixo e pronto. Aí você não vai para a Assembleia, vai reclamar do quê? Que os outros buscam os seus direitos. É o que está aí. E agora vai reclamar do quê? Ficar chorando pelos cantos, vou fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer isso. E não vai. Pergunta quem vai para a Assembleia. Aí minha crítica construtiva é contra essas pessoas. Assino embaixo. Quem não luta pelos seus direitos, não tem direito de reclamar de nada. Quem não luta pelos seus direitos, perde o direito de reclamar.